Afinal de contas, a LG arregou para o mercado brasileiro de notebooks? Eu sei que essa é uma pergunta forte, eu sei que essa é uma pergunta que pode provocar a galera da LG no Brasil, mas é uma pergunta necessária. Eu republiquei a notícia do Tecnoblog lá no target.net, onde a fabricante sul-coreana estava suspendendo as vendas dos seus notebooks para o mercado brasileiro, os notebooks voltados para o consumidor doméstico e, enquanto ela não prepara uma repaginação dos notebooks ou do seu portfólio de notebooks, ela segue com outros segmentos de mercado, eu vou ser redundante aqui, com projetores, com monitores, monitores gaming, onde a LG está indo muito bem, obrigado, e principalmente no mercado de TVs, já que a marca é líder em vendas no Brasil. Mas falando dos notebooks, a LG deu aquela regada, vai desistir, vai entregar os pontos, vai jogar a toalha, qual o futuro dos notebooks da LG no mercado brasileiro? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, eu sou Eduardo Moreira e você está no target.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você é gostado do que vai ver nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você, hipótese relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão, neste momento, sim, preocupadas com o futuro dos notebooks da LG no nosso mercado, até porque contam com um notebook da LG neste exato momento. Bom, nós já vimos esse filme antes. Quando aconteceu sobre a retirada dos smartphones da LG do mercado nacional, quando eles lançaram modelo após modelo com uma certa dose de equívocos na proposta e na execução, e aí a gente pode falar dos smartphones com um formato modular, eu gostei do LG G5, mas aquilo claramente não deu certo. De jeito nenhum. Eu tive aquele smartphone comprado por conta própria e aquela experiência de uso não era boa. A modularidade naquele smartphone nunca funcionou. E o que é pior, durante um bom tempo a gente acreditou que aquela ideia era uma ideia boa, mas no final das contas a gente ficou com um monte de módulo de câmera que não usou, nós ficamos com um monte de baterias que deu problema, nós ficamos com as reclamações dos usuários, e, assim, os lançamentos subsequentes da LG no mercado de smartphones também não foram dos mais felizes. A LG G6 deixou a desejar, a LG G7, os últimos modelos, teve um modelo que tinha duas telas, que você girava a tela de cima e ficava com a tela de baixo para poder fazer interações como utilizar o teclado, mandar emojis, interagir com a interface com duas propostas de tela. Aquilo também não deu certo. E por mais que a LG colocasse o fator inovação em vários dos seus smartphones, a marca sucumbiu, ela fracassou e retirou seus produtos de mercado em escala global. Se você encontrar algum smartphone da LG no mercado hoje, foge porque é cilada bino, porque você vai ficar sem suporte da marca em breve. E algo parecido está acontecendo com os notebooks. Se você procurar no mercado neste momento, você não tem notebooks da LG para comprar na loja oficial e também nos e-commerces. Mas o que aconteceu de mais sério com esse portfólio de portáteis da LG é que durante muito tempo nós encontramos as mesmas versões de produtos que estavam disponíveis no mercado há alguns anos, há pelo menos dois anos. Tem modelos do LG Gram que eram comercializados no mercado brasileiro que contavam, pasmem, com o processador Intel Core de décima geração. Nada contra esse processador, mas caramba, nós já estamos em 2024 e esse processador não era atualizado no modelo que era entregue para o mercado brasileiro até porque a LG tem esse sistema de modelos fechados. Não são atualizações de modelos que recebem novos hardwares. São novos produtos que recebem as novas especificações de processador, RAM e armazenamento. Sempre foi assim. E o mais grave de tudo isso é que a LG meio que deu uma abandonada no mercado de notebooks porque não atualizava os seus portáteis. Eu mesmo, antes de comprar o Galaxy Book 2 Pro, que eu uso todos os dias para fazer o trabalho no blog e no canal de vídeos, eu cogitei a possibilidade de investir o meu suado dinheiro em uma versão do LG Gram. Alguns modelos mais antigos ainda contam com o processador Intel Core de décima geração e estão disponíveis no mercado. Outros poucos modelos da linha LG Grand foram atualizados nos últimos meses, nos últimos anos, mas ainda assim, a marca está bem defasada. A gente já tem os processadores mais modernos em alguns dos notebooks que foram anunciados lá fora e a gente tem esse déficit de produto que, infelizmente, infelizmente, a LG ou não se atentou para um mercado que estava se mobilizando e se movimentando para oferecer notebooks mais recentes, até porque, durante um bom tempo, as pessoas trabalharam de casa por conta daquela crise sanitária global que eu não posso dizer o nome, senão o YouTube vai despencar a visibilidade do vídeo, ou porque muita gente, em função dessa crise sanitária, passou a adotar o trabalho remoto e o home office como estilos de vida. Sabe como é? Para não ter que se estressar com o chefe, para não ter que encarar um trânsito pesado, para não ter que ficar três horas dentro de um ônibus, só para ter que aguentar chefe chato e colega de trabalho insuportável. Muita gente prefere trabalhar à distância e um notebook foi mais prático, porque sabe como é? Você pode levar para a cama, pode levar para o escritório, pode levar para a sala de jantar enquanto está assistindo a um jogo da NBA no sofá. Então, você tem uma clientela maior de compradores de notebooks e a LG meio que comeu bola com isso e deixou os modelos defasados. Não sei se de propósito, porque queria obter a maior margem de lucro por um hardware que já não custava tão caro, ou por algum motivo específico, porque, afinal de contas, alguns modelos pontuais, minimamente atualizados do LG Gram, chegaram no mercado brasileiro nos anos de 2022 e 2023. Entendo que a ideia da LG em reformular o portfólio de computadores portáteis, ela não é só mais do que bem-vinda, ela é necessária, porque a LG dentro do mercado de notebooks está claramente atrás de marcas como Acer, Samsung, até mesmo a HP, a Dell, a Asus. Todas essas marcas são muito fortes no Brasil, ou já estiveram mais fortes e agora estão com um pouco menos de evidência, mas seguem apostando e investindo em hardware novo. A Lenovo que eu não citei nessa lista. A Lenovo é uma das empresas que mais lança notebooks no Brasil. Inclusive, foi a primeira a lançar notebooks, já pensando no Windows 11 Copilot, algo que muitos consideram até um tanto quanto precoce esse lançamento, inclusive no mercado brasileiro, mas é uma forma da marca posicionar os seus produtos no mercado e também dar o recado para o grande público. Estamos aqui e temos opções e alternativas. Sinceramente, eu não acho que a LG fez um movimento errado ao abandonar temporariamente o mercado de notebooks no Brasil. Porém, para não dizer que eu não avisei e não quero desanimar os mais otimistas, não será surpresa se lá no futuro a LG efetivamente abandonar o nosso mercado de notebooks por entender que este mercado não é mais viável. A concorrência é pesada. Várias marcas estão na frente da LG dentro do segmento de portáteis. Insisto, enfrentar Samsung, Asus, Dell, Lenovo no mercado brasileiro é algo bem complicado. Mas, por outro lado, também o mercado brasileiro de notebooks não está tão bem das pernas. A gente sabe muito bem que os fabricantes estão encontrando algumas dificuldades para comercializar os seus produtos, Então, talvez com um pouco de paciência e uma boa manobra estratégia, a nossa amiga LG pode, eventualmente, tentar entrar na briga. Não sei se consegue bons frutos na iniciativa, porque eu acho que os gigantes do setor já estão bem estabelecidos. Os usuários que mais precisam de notebooks ou que ainda investem em notebooks, seja pelas tarefas profissionais, seja pelo entretenimento, ou seja para produtividade básica, estudo, enfim, a maioria dos usuários entendeu que são essas as melhores marcas de notebooks que nós temos no mercado. De novo, Samsung, Acer, Asus, Lenovo, HP. Essas marcas oferecem alternativas de hardware que atendem muito bem as necessidades da maioria dos usuários. E aqui fica o recado para a LG. A gente já viu esse filme antes, a gente já sabe como esse filme termina. Só peço que, dessa vez, seja mais transparente no roteiro. Porque, no caso dos smartphones, quando a LG ensaiou a saída de mercado, durante um bom tempo houve o período de negação dos executivos da LG, que não confirmavam e nem desmitiam os rumores, ou, em casos pontuais, quando vinham afirmações mais contundentes da imprensa, acabavam descartando os rumores, disfarçando as aparências, negando as evidências. Mas, no final das contas, a gente viu o que aconteceu. A LG se retirou do mercado global de smartphones e muitos usuários ficaram havendo a vírus. Eu, particularmente, se posso dar um conselho para você, eu esperaria essa suposta reformulação da LG no mercado de portáteis aqui no Brasil, mas não me surpreenderia nem um pouco se ela anunciasse que estava se retirando desse mercado porque não tem a competência ou não tem a... A falta de competência é muito forte. Não tem a capacidade e não tem mesmo das outras marcas para oferecer os notebooks para o mercado brasileiro, de forma que o consumidor se convença a investir o seu dinheiro nesses portáteis. E não são notebooks ruins. Eu cogitei ter um LG Gram para chamar de meu. Não comprei porque a opção da Samsung me atende melhor. Mas eu conheço algumas pessoas que conseguem produzir mágica ou trabalhar muito bem com os notebooks da LG, mesmo com aqueles que contam com processadores Intel Core de décima geração. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma